O nosso desafio para poder incentivar, principalmente para o consumidor final, a questão da geração distribuída é de fato o financiamento. Inclusive o Ministério de Minas e Energia está organizando para os próximos meses, possivelmente ou em dezembro ou começo do ano que vem, um seminário com todas as instituições públicas para que a gente possa disseminar essa questão do financiamento. Já tem uma iniciativa sendo tocada pelo Banco do Nordeste do Brasil para as pessoas jurídicas, taxas de juros bastante competitivas para que a gente possa estimular a instalação das placas solares e da geração distribuída. E a nossa ideia é pegar esse modelo que já vem rodando há sete meses no Banco do Nordeste, fazer uma avaliação geral agora no final do ano junto com as instituições públicas financeiras para aí quem sabe ano que vem a gente replicar para todo o Brasil e aí não só mais para a pessoa jurídica, mas também para a pessoa física e eles possam então o consumidor de fato constatar o benefício. Isso tem um payback a depender do consumo em torno de sete a oito anos para um equipamento que tem uma vida útil entre 20 e 25 anos. Então faz muito sentido, de fato o investimento inicial é um investimento ainda um pouco elevado, mas que vem barateando ano a ano com o avanço da tecnologia e para que ele possa crescer em uma velocidade ainda maior, a gente precisa incentivar as fontes de financiamento. Essa instalação do sistema aqui no BME vai ser suficiente para cumprir toda a necessidade? Não, não, de forma nenhuma. Na verdade, até pelo espaço reduzido que a gente tem no telhado, o que vai ser gerado no nosso telhado será responsável por aproximadamente 70 mil reais de economia, é o que está sendo estimado. Não, por mês. Aproximadamente. Então é aproximadamente 7% do consumo do prédio. Gerá também nos sábados e domingos que não tem funcionamento, a gente compensa essa geração ao longo da semana e a nossa ideia mesmo era fazer em cima do prédio pelo simbolismo. Evidentemente que a gente poderia ter feito em uma outra área, em uma área maior, para poder gerar o suficiente para 100% do prédio. O investimento seria maior, mas não teria, digamos assim, o mesmo impacto do que estar em cima do prédio do Ministério de Minas e Energia. Como eu tenho dito e falei aqui na fala, nós estamos também estudando para levar para outros prédios da esplanada e também para outras instituições do governo federal. E aí sim, cada projeto tem uma realidade, se será no telhado das respectivas instituições ou se serão em áreas adjacentes ou contínuas para que a gente possa fazer então essa compensação. E o benefício, de fato, é para que essas instituições que estejam recebendo esse tipo de investimento possam ter esse recurso que hoje vai para a conta de energia, mas destinado ao custeio e à sua atividade física. Ministro, em relação à reunião que o senhor vai ter agora com os deputados da bancada do Rio de Janeiro, tem uma conversa de que eles estão procurando recursos para o Estado, que está em uma situação muito grave. Tem alguma forma que o MME pode ajudar? Por exemplo, alguma mudança em cálculo de roedos de petróleo na arrecadação? Olha, nós estamos dispostos a poder ajudar. É uma determinação do governo, nós vamos ouvir quais são as demandas. do nosso lado, tem a disposição de poder ajudar não só o Estado do Rio de Janeiro, mas aquele Estado que esteja ao nosso alcance de poder ser ajudado. A gente só precisa manter o equilíbrio para que a gente não possa penalizar demais a indústria do petróleo. Nós estamos aí num momento de poder reanimar o investimento do setor de óleo e gás no Brasil, numa realidade do preço do petróleo bastante difícil, onde os países estão disputando muito esses investimentos. Eu acho que o governo brasileiro tem dado sinalizações importantes na atração desses investimentos. E, evidentemente, daquilo que puder ser melhorado para a receita dos Estados, nós vamos fazer no equilíbrio de que não possa, digamos assim, tirar a competitividade da indústria de exploração e produção no país. Vamos ouvir os representantes da bancada e aquilo que tiver ao nosso alcance junto com o fazenda e com o planejamento, nós não vamos medir esforço para poder atender. Existe alguma proposta em segundo, ministro, sobre a forma de recolhimento, de óleo, de processo atual, adiantamento de recursos? A pessoa teria que ser mudada via lei? Primeiro, vamos ouvir a demanda deles. Então, eu não fui demandado. Ontem nós recebemos pela imprensa a notícia, e eu recebi a ligação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, solicitando a audiência para a bancada. Marcamos para agora às 11 horas. Nós vamos recebê-lo. Eles tiveram ontem uma reunião com o governador Pesão e com o secretário da Fazenda do Estado. Eu acho que eles vão relatar um pouco do que foi discutido nessa reunião e a partir daí é que inicia quais são as possibilidades a serem estudadas. E a decisão, evidentemente, vai ter a participação do Ministério de Minas e Energia, mas terá de ser também combinada, digamos assim, com fazenda e com planejamento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí